Muito bem, bom dia a todos. A gente vai fazer uma demonstração aqui de como que a gente consegue cortar uma placa tanto de compensado como de MDF, tanto nessa proporção como na proporção da placa inteira. Nessa máquina, que é uma máquina excepcional, que facilita muito o trabalho do dia a dia da marcenaria. Vamos lá então? Primeiro a gente pode apoiar aqui. Você não precisa de um ajudante, porque a máquina te proporciona você cortar só. A gente primeiro tem que botar o gabarito. Vou botar uma tirinha fina, só para a gente fazer a demonstração. A rocha bem paralela e conecta e liga a máquina. A mesma máquina também, você pode aparar nela. Puxa o carrinho, que é o contrário do convencional da luta de máquina, que ela apara o contrário. Por que eu estou sozinho, consegue aparar? Sozinho, a peça é o contrário. E ele não vai, não vai, não vai. Puxa o carrinho paralelo. Puxa o carrinho, que é o carrinho. Como se uma máquina, uma pegadeira, que é o carrinho do carrinho, pode usar a marcenaria. Que é apenas uma demonstração. Meu nome é Agil. E em outras oportunidades, vamos estar mostrando aqui o aprendizado e o uso dessas máquinas tão importantes no trabalho de marcenaria. E aí E aí E aí E aí